Olá, pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba. Hoje estamos aqui com Marina Grosshaus, ela é professora da UTF-PR, quem vai entrevistar ela comigo, como sempre, é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação e Bites. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Então, Marina, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Tudo bem? Tudo bem, bom dia para vocês. Bom dia. Marina, vamos começar pela sua formação, a gente sempre começa por isso, né? Depois a gente vai falar sobre o seu trabalho na área de grafos, suas várias atividades paralelas, quer dizer, paralelas, mas que fazem parte do seu trabalho na universidade, como o que a gente faz aqui no Emílias Podcast. Então, falando sobre sua formação, a gente viu que você possui graduação em ciências matemáticas pela Universidade de Buenos Aires. Como é que você, lá no ensino médio, escolheu fazer matemática? Lá no ensino médio. Vamos tentar lembrar, né, dessa época. Então, na verdade, eu sempre gostei de matemática. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu olhava, assim, as aulas de matemática, os professores, as professoras, sempre estavam, assim, com esse olhar de Ah, como que eu faria isso? Como que eu explicaria isso? O que que eu faria diferente? Eu estava, assim, meio que inconscientemente já pensando em que eu gostaria não só seguir matemática, mas ensinar matemática. Eu tinha esse olhar, assim, de professora. Até que no último ano, eu estava decidida, assim, que eu ia ser professora de matemática. Até que no último ano, eu tive uma experiência não muito boa com o professor, que acabou me desmotivando. Eu comento isso porque eu acho interessante, né, a gente como professor, como educador, o poder que a gente tem, tanto é motivar como desmotivar, né? Então, acho que uma responsabilidade bem grande. E penso uma adolescente que por quatro anos tinha certeza de que o que queria na vida era ser professora de matemática. Chegou no quinto ano, que lá é assim, né, no quinto ano, que é o último ano do ensino médio, que a gente tem que decidir, de fato, o nosso curso. Eu desisti. Eu desisti, assim, falei, não, agora eu não quero mais por causa de um professor que me deu uma experiência ruim. E aí eu desisti. Agora, na hora de desistir, foi, então, se eu sempre quis ser professora de matemática. Agora não vou ser professora de matemática, que é o que eu vou fazer. E aí, bom, enfim, eu fiz algum desses avaliações, assim, que faz ajuda a escolher a nossa, nosso perfil. Enfim, questão que eu tenho um lado, assim, artístico também desenvolvido, uma coisa de criatividade, e aí eu resolvi que eu queria estudar publicidade. Então, aí eu fui atrás de estudar publicidade, só que eu reparei que eu não podia largar de vez essa matemática que estava em mim, que eu tinha essa coisa lógica e que eu precisava ter a lógica na minha vida, não só pelo estudo, mas ser uma coisa assim. Agora, lembrando, né, uma coisa que eu tinha na época, que depois acho interessante mencionar, porque justamente disso se trata essa conversa, de a gente tirar os modelos típicos que a gente tem na cabeça, eu pensava, não, o tipo de gente que eu vou encontrar, o perfil de pessoas que eu vou me relacionar em publicidade é diferente do perfil de pessoas que eu vou me relacionar em um ambiente da matemática, da lógica, enfim. E eu sentia que eu precisava dos dois, porque eu tinha esse outro lado. Então, acabei decidindo, ah, eu vou estudar publicidade e também vou estudar, eu pensei, eu vou estudar publicidade para trabalhar em publicidade, e como eu gosto de matemática, eu vou estudar de matemática como Rob. Eu sempre brinco, tipo, tem gente que estuda violão e eu estudo matemática, né? E assim foi que eu entrei no curso pensando, ah, eu vou estudar até que canse, quando eu não queira mais saber de matemática, eu vou largar. Só que não. Então, você finalizou os dois cursos? Não finalizei publicidade, eram três anos, na verdade, publicidade não era universitária, era um terciário, uma coisa assim, era tipo um curso que pago, então, durante o dia eu ia na faculdade e à noite, acho que era duas ou três vezes por semana, eu ia nesse curso, eram três anos e eu acabei não terminando, porque justamente a matemática me absorvia, assim, a matemática precisava da dedicação e eu não estava dando muita atenção à publicidade. e eu pensei, né, então, publicidade eu tenho que fazer bem, assim, não estou pagando à toa, então vamos largar a publicidade enquanto eu quero dar atenção à matemática, depois volto. E aqui estamos, né? Isso é muito legal, né? Ver que em um determinado momento você desistiu, vamos dizer assim, né, entre aspas, da matemática, mas como ela estava no sangue, você voltou e ficou com a matemática, aproveitou, sim, com certeza, a publicidade, né, como uma experiência aí para a vida também? De fato, é muito mais do que isso, porque eu lembro que quando eu ia na faculdade pessoal, claro, eu ia, né, desatas, pegava um ônibus e ia lá. E realmente o perfil era bem diferente de pessoas, eu ia toda, assim, vestida com uma calça preta, um caçaco amarrado na cintura na universidade de tênis e chegava lá em publicidade e estava todo mundo, eram todas as pessoas mais velhas, eu era a única, assim, mais jovem, universitária. E o resto eram pessoas que trabalhavam já na publicidade e que tinham ido aprender, já que já trabalhavam, vestida de aquele terno, mas, assim, e o pessoal falava, assim, como que estranho. Nos dois lugares, eu olhava como uma pessoa estranha por estar no outro, né? E falava assim, mas o que tem a ver publicidade com matemática? Eu sempre respondo a mesma coisa, tem tudo a ver. Porque, afinal de contas, eu acho que matemática é... A base da matemática, por um lado tem a lógica, claro, mas é a criatividade. Sem criatividade você não pode fazer provas, demonstrações, teoremas, fazer teoria. E publicidade é criatividade. Então, acho que as duas coisas se encontravam ali em cima. Então, tem que pensar com criatividade para poder resolver um problema. Então, para mim, estava muito relacionado. Não eram duas coisas que andavam por caminhos diferentes, né? Certo. E com relação à pós-graduação, né? Aí, como que foi a sua trajetória? De mestrado, doutorado? Eu vi aqui que você fez doutorado em ciências da computação, de 2002 a 2006, né? E também na Universidade de Buenos Aires. E o título da sua tese de doutorado foi Biclix, Clix, Neighborhoods e a propriedade de Helle. E o seu orientador foi o brasileiro Jaime. Aí você fala o sobrenome. Suárez Fieter. Professor emérito da UFRJ. Como foi a decisão, então, para fazer o doutorado? E por que seu orientador foi um brasileiro, né? E ainda é que eu digo que o orientador sempre é o orientador da gente, né? Mesmo que distante. E como é o doutorado com relação a ter feito a graduação, depois parte direto para o doutorado na Argentina? Como é isso? Isso. Até você mencionou o mestrado lá na UBA, onde eu fiz minha graduação. Se você tem uma nota maior que sete, se não me engano, maior que certo valor, uma média, né? Do curso, você entra direto para o doutorado. Direto quer dizer que você não tem que fazer um exame para entrar no doutorado. Mas o curso lá já envolve o mestrado. Então, lá o curso de, o meu curso de matemática foi uns cinco, seis anos. Então, é meio que já está, né? Incluso o mestrado. Para entrar no doutorado, se alguém vem de fora, ou você tem uma média baixa, você tem que pedir o ingresso, e aí eles decidem se fazem um teste, se fazem uma prova, o que que faz. Ou se você tem uma média, acho que não sei se é sete, oito, algum valor, você entra direto. Porém, isso quando, por exemplo, se eu quisesse fazer mestrado em matemática. Eu entrei em computação. Então, quando é outro curso, você precisa fazer o pedido, e aí eles decidem o que que fazem, se se admitem direto ou não, ou tem que fazer alguma coisa. Eu, de fato, uma das coisas que você perguntou, né? Porque computação, eu sou formada em matemática, na verdade, como o curso de graduação inclui esse mestrado, a gente tem uma tese de conclusão de curso, que, na verdade, é algo mais parecido com a tese de mestrado aqui. É uma mistura, né? De conclusão de curso. É mais que conclusão de curso, não necessariamente tanto como a mestrado, mas é uma tese que dura realmente um ano e um nível alto. E nessa tese, eu conheci os grafos. Meu orientador era um professor que também era formado em matemática e atuava como professora em computação. E aí eu conheci a teoria dos grafos, que estava ali. Eu defendi essa tese dentro do curso de matemática, para finalizar meu curso de matemática, porém, era um assunto que encaixava muito na computação, que, de fato, se ensinava em computação e não se ensinava em matemática. E, bom, aí eu terminei a graduação e fiz concurso para atuar como um cargo que não é nem professor nem monitor que tem lá, que é coisa intermediária, que é como monitor graduado, que é menos que professor, mas ele cuida de uma das partes da disciplina, a disciplina está dividida entre a parte teórica e a parte prática. Aí tem os responsáveis pela parte prática, que são pessoas que já estão graduadas, porém, estão fazendo doutorado, alguma coisa de pesquisa. Então, tem seus cargos, acho, antes de primeira, chefes de trabalhos práticos, que é justamente para esse pessoal que ainda não é professor, mas está graduado. Aí eu passei concurso no departamento de computação e aí, bom, continuei nisso, mas juntando com o professor Jaime, quando eu estava fazendo minha tese de grafos, fui para o Rio num congresso e, nesse congresso, conheci esse professor Jaime. O interessante é que esse congresso, o OCG, é um congresso que surgiu justamente em homenagem aos 60 anos dele. E eu fui nesse congresso no Rio, conheci esse professor Jaime e aí ele me convidou para fazer o doutorado no assunto de bicliques, de grafo biclique que você mencionou, me convidou para fazer doutorado com ele nesse assunto e, enfim, e assim foi a relação. Não é surpresa, assim, eu sempre digo que eu tenho sangue brasileiro, desde pequeno, tenho família brasileira, eu sempre digo assim, o mundo conspirou para que eu termine com um orientador brasileiro, entre outras coisas, na minha vida brasileira, né? Sim. Aí é curioso, como é que o professor Jaime foi, pode ser orientador lá? Ele ia fisicamente lá? Não. Nessa época, acho que depois mudou, mas nessa época você podia, na verdade, inicialmente eu estava meu orientador da graduação, ele continuou como meu orientador de doutorado e o Jaime era um co-orientador, mas isso durou pouco tempo, aí pouco tempo depois já mudamos e ficou oficialmente como o único orientador o Jaime. Nessa época podia você fazer o doutorado lá, era o doutorado de lá, com as disciplinas de lá, mas podia ter um orientador fora. O que precisava ter na universidade era um, chamava você como assessor de estudo, alguém que falava, ah, faz da disciplina, digamos, um responsável por você, mas podia ter um orientador fora. Acho que depois, quando eu já estava fazendo doutorado, mudou, e acho que deixou de ser permitido isso, precisa de alguém, pode ter um co-orientador de fora, mas precisa de alguém da universidade. E você trabalha, hoje em dia, dentro da computação, você é a professora do nosso departamento de informática, que é um departamento de computação, você orienta lá, ou co-orienta no programa de informática da USPR, que é um programa de computação, mas dentro de uma área mais teórica da computação. Foi algo natural para você, tendo em vista que a sua formação é matemática? Então, como eu estava mencionando, na verdade, o assunto que eu trabalho é a teoria dos grafos, quando pergunta, mas isso é computação, isso é matemática, na verdade, eu sempre sou assim, em computação sou da matemática, em matemática sou a de computação, porque realmente ninguém quer assumir. E na verdade, é, é verdade, é dos dois, porque eu acho que tem esse jeito de olhar, para o assunto, que tem essa coisa mais teórica, a gente faz provas, demonstrações, teoremas e teoria, e quando a gente fala de puramente teoria e provas e demonstrações, naturalmente se associa com matemática, embora a gente não trabalhe quase com números. Mas o tipo de raciocínio, o tipo de trabalho que é puramente teórico, ah, então é matemática, se é puramente teoria é matemática, é o que se entende no coletivo. Porém, o assunto está na base da computação, né, e completamente ligado a, por um lado, está na base, na teoria base da computação, e por outro lado, para falar assim, para as coisas que as pessoas entendem mais como computação, de tipo, vou usar o computador, vou fazer algo concreto, está na base de todo o pensamento algorítmico, quando as pessoas falam assim, ah, porque o algoritmo de Facebook, porque o algoritmo de busca, tudo isso tem por trás a teoria dos grafos, que é o assunto que eu estudo. Então, realmente assim, eu entendo o lado para a computação que olha mais como que é algo da matemática, mas também é super natural entender isso como um assunto de computação, falando, né, na palavra computação que se entende no coletivo que é que tem a ver com a computadora, sim, isso tem a ver com a computadora, porque está na base de todo o que se faz no computador, né. Sim, e aí, um dos seus artigos mais recentes é Biclick Graphs of Split Graphs, publicado agora em 2022, né, você consegue explicar para a gente a motivação para esse artigo, quais são os principais resultados, falaram onde foi publicado e qual é a história desse artigo, porque eu me lembro ele tem uma história. É, sim, até você fala em 2022, se eu disse, foi em 2022, não foi antes, claro, porque esse é aquele filho que, né, demorou em se formar, mas foi, mas foi, mas foi, mas foi e saiu com a melhor nota, mas você estava assim, será que um dia vai e foi? Tem uma história longa, esse artigo foi, começou com um aluno de doutorado lá da Argentina, não sei nem dizer um ano, olha, faz muito tempo, é, aí, um aluno de doutorado que depois, é, convidamos o professor André Guedes aqui da, da federal para coorientar esse aluno, e, digo, uma história longa, porque, bom, esse, esse assunto em particular começou lá atrás, aí a gente demorou, e nesse artigo a gente estuda o problema do grafo biclique para, aplicado, quando um grafo, perdão, vamos, de novo, tentando botar em palavras que dê para entender, quando, é, um grafo é grafo biclique de um grafo split, o que é que o grafo biclique, eu acho melhor não falar agora, o que é, mas é um grafo de interseção de biclique, enfim, mas a gente tem um grafo e quer saber se ele tem determinadas propriedades, falando desse jeito, acho que fica mais claro, é, e a gente, e era uma coisa bem difícil, assim, e começamos lá atrás, eu lembro que eu vim passar um tempo aqui, fazer um postdoc com o professor André Guedes, e, e aí a gente começou a trabalhar aqui com o professor André, e íamos nos cafés trabalhar sobre isso e esse aluno veio aqui em Curitiba também passar um tempo com a gente e a gente ia nos cafés e aí eu lembro assim, num café Concept, chamava o café, escrevendo um guardanapo, aí a gente achou a solução, tipo, ah, esse o caminho, ah, beleza, e isso aqui era uma coisa muito complicada, muito, muito complicada, aí quando a gente começou a, ah, ok, esse o caminho, mas tá feio, tá feio, como a gente pode melhorar, e é engraçado que o artigo que hoje está publicado é completamente diferente do que a gente fez naquele dia no concert, mas esse dia, assim, a gente viu a solução, aí depois levou um longo tempo a gente conseguir amassar aquilo, né, deixar e repousar, ver, madurecer até que virou esse trabalho, então aquilo, assim, você acha que não vai, não vai, não vai, hoje termina uma coisa muito diferente, uma coisa muito mais simples, uma coisa mais fechadinha, bonitinha, mas que realmente precisou de todo esse tempo para sair, e isso é uma coisa legal também, porque às vezes nossos alunos, né, querem a coisa para ontem, na verdade, a vida, hoje os jovens querem a coisa para ontem, a vida está muito assim, tudo rápido, fácil, e se frustram quando não sai, e às vezes as coisas boas levam tempo, como os vinhos. Com certeza, com certeza, e eu acho bem legal você contar a história do artigo, e na verdade a história também do próprio aluno, de alguma forma, né, que demorou para desenvolver, mas que acabou desenvolvendo e conseguindo finalizar aí o doutorado dele. Sim, eles são. Então, eu acho que isso é bem importante. E esse artigo, ele teve vidas e vindas também, em termos de você mandar para algum lugar, e daí não dá certo? Com certeza, parece que eu digo, você fala, em 2022, você perguntou aonde que foi publicado, eu pensei, me pegou, porque eu não lembro. Ah, não, eu não lembro, Ju, não lembro. Discreet Applied Mathematics, ok. Sim, a gente tentou até em congressos, sei lá, a gente mandou num congresso esse artigo, por exemplo, e outro, e mais dois, e dos três, o que eu tinha mais feno era esse, esse acabou sendo rejeitado, e outro que eu achava que era o que menos eu gostava foi aceito. E tem isso, tem muito disso na nossa vida acadêmica. É, e outra pergunta que eu achei importante também é, essas revisões que foram feitas, elas também acabaram ajudando para que esse artigo fosse lapidado, e para que o trabalho, na verdade, a pesquisa, né, fosse lapidado. Com certeza, eu lembro a primeira vez que a gente mandou, quando voltou, a gente ficou assim, como que a gente mandou isso? Tipo, claramente que precisa de trabalho, a gente, nossa, a gente mandou isso, assim, ainda bem que não aceitaram, porque agora a gente vai. E uma coisa legal de você mencionar, porque isso também é uma coisa que frustra muito aos alunos, não só com o paper, né, mas assim, com as disciplinas, com as provas, com a gente, bom, me lembrou uma coisa que eu vou comentar sobre a desistência que eu falei que quase eu desisti da matemática, mas acabei voltando, isso de quase desistir também pela frustração, no primeiro ano, pensa que eu estava estudando publicidade, matemática, primeiro ano, primeira prova, aí eu não estava entendendo absolutamente nada, eu ia na aula e saía da aula, tipo, eu não sei o que acabou de acontecer, era completamente assim, aí eu sentava com uma amiga para estudar, não conseguia fazer um exercício, aí o que a gente pensa? Eu não sirvo para isso, tudo bem, na escola eu era boa, na escola eu era que todos os colegas pediam para colar, na escola eu era a que sabia de matemática, agora estou na universidade e não sou mais a boa, eu não entendo nada, não consigo fazer um exercício e eu estou assim, daqui a 10 dias eu sei a prova e eu vou mal na prova, porque se eu continuo assim e eu lembro que eu fiz o acordo comigo, o seguinte, eu vou até a prova, se eu reprovo a prova, eu largo, e eu largo não porque eu não gosto da matemática, eu largo porque se eu na primeira prova, no primeiro ano, não consigo passar, significa que eu não sou boa o suficiente, então eu não vou poder fazer uma carreira de matemática se eu não consigo passar uma prova, eu juro, que para mim era claríssimo, eu estava certa, se eu não consigo passar a primeira prova de cálculo, significa que eu não vou poder fazer um curso de matemática, o que eu estou pensando? Sorte de novos professores, a influência dos professores, eu tive a luz de mudar de horário com outro professor, que falavam que era bom, que o pessoal estava acompanhando, eu mudei assim, uma semana antes da prova, eu fui assistir as aulas desse outro professor, e eu reparei que eu estava entendendo, e em uma semana eu consegui entender, foi super bem na prova, não foi bem, foi super bem, tanto que a cabeça disciplina acho que com 10, e pronto, e eu aí fiquei tranquila que assim, ah tá, então eu posso continuar meu curso, mas se eu tivesse, se foi uma decisão assim, de última hora, se eu tivesse ficado ali, eu ia ficar mal na prova, e eu ia ter desistido, por causa do, não vou dizer que foi pelo professor, mas vocês, a bom entendedor, né, não preciso, então assim, realmente, é só uma coisa interessante, né, para passar para as pessoas, para os alunos, que a gente, cair uma ou outra vez, não significa que a gente não é bom, isso mesmo, não é bom o suficiente, acho que isso é importante dizer, sabe, que você pode buscar outras formas, né, de estudar, de conseguir o conhecimento com outras pessoas, sabe, o importante é ir atrás, né, é ir atrás, é, que é o que me salvou, nesse momento, a preocupação, né, porque também tem isso, ah, não, é culpa do professor, e eu fico aqui, parado, esperando que, que a vida ressolva, para mim, não, eu estava reparando, que não estava funcionando, e tive a luz de me mexer, e ir atrás. Sim, justamente, e às vezes, isso que acontece, né, os estudantes acabam esperando, 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 e esperam demais, aí não, não conseguem o êxito, naquele semestre, aí, aí eles acabam, meio que desistindo, daquela disciplina, por alguns semestres, para voltar só depois, mas será que isso, é o melhor? Eu ainda não sei, mas acho que, é importante a gente, passar para os, para os estudantes, justamente isso, que não é porque você, porque não deu certo, uma vez, que, quer dizer que você, não sirva para aquilo. É certo. Né? Acho que é isso, então, e aí, eu acho que o Adolfo, agora, vai fazer uma pergunta, né, Adolfo? É, a pergunta tem a ver com a sua decisão de vir para o Brasil, né, já que você é professor aqui, nossa colega, desde 2019, né, tem dado muita contribuição para o nosso departamento, da INF, Departamento Acadêmico de Informática, mas assim, primeiro, contextualizar, talvez, para quem estiver ouvindo, né, o trabalho de professor, a gente faz muitas coisas, né, e eu, teve uma professora da UFMG, que ela fez uma vez, uma lista, assim, gigantesca, das coisas que a gente faz, você acabou de falar de pesquisa, você vai falar daqui a pouco da extensão, mas um dos seus trabalhos é, principais, talvez, é ser professora, você acabou de falar aí também da sua experiência do outro lado como aluna, mas enfim, tem, tem gente que não gosta dessa, dessa parte do, do, do nosso cargo, né, preferia estar fazendo, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando você é contratado para ser professor, professora, né, você consegue negociar, ah, eu só vou dar quatro horas, só quero dar quatro horas por semestre, né, aqui a gente não tem essa facilidade, mas enfim, a questão é, como é que, que aí são duas coisas, uma é que você decidiu ser professora, se bem que eu acho que você já era professora lá na Argentina, né, e duas, você decidiu ser professora no Brasil, como é que foi essa decisão? É, eu ser professora, como eu falei, na verdade, eu comecei a dar aula no segundo ano do curso, da graduação, porque lá tinha esse esquema de monitor, mas monitor também dava aula nessa parte prática, então, eu, eu dou aula desde 1998, segundo ano do, do curso, então, assim, se eu ser professora é uma coisa natural, na Argentina, sim, a gente dava quatro horas de aula por, por semana como professora, mas enfim, é, então, o ser professor, sim, eu, como cheguei ao Brasil, bom, a história é, é longa, tem várias arestas, mas, digamos, basicamente, que, eu, tive a chance de vir fazer um postdoc, é, e, meu marido brasileiro, então, eu vim fazer o postdoc com ele, de fato, e, bom, eu não sei que parte dessa história é longa a falar, mas, basicamente, não era a primeira vez que eu já tinha vindo fazer um postdoc com ele, aquela vez que, que eu falei do, do artigo justamente com o professor André, que é justamente meu marido, então, enfim, a gente estava vendo, formas de, de a gente, né, estar juntos, ele foi fazer na Argentina um postdoc também, aí, era a vez dele voltar para cá, e eu vim fazer, essa, esse postdoc com ele, e, bom, aqui estamos. A questão é, em algum momento você descobriu, opa, tem um concurso lá nessa tal de UTF-PR, que talvez você na UFR nem sabia o que era. Não, eu estava, eu estava de olho, eu estava, né, aqui precisando me estabelecer e, e poder, é, me sustentar aqui, né, e, sim, estava, eu conhecia a UTF-PR, estava a professora Miriam, que, que o André conhecia bastante, eu já tinha até falado com ela, é, para ficar de olho, para saber se tinha alguma possibilidade, como professora visitante, estava, estava de olho já na UTF-PR, e aí, é, na verdade, quando apareceu o concurso, é que eu estava voltando, porque eu estava de licença lá, e me falaram, bom, você tem que voltar, e, e a gente estava voltando, eu estava, assim, trabalho aqui, estava voltando, e aí, bom, apareceu o concurso, de última hora, eu já estava com a passagem comprada, não sei se vocês sabem, eu estava com a passagem comprada, já estava vendo para alugar a caça, tudo, e aí, apareceu o concurso, e foi, tipo, ah, vou fazer, assim, muita expectativa, tipo, ah, vou fazer, e ver o que dá, sem pensar muito, assim, que ia dar certo, pensando, sei lá, vai isso, fica o segundo, a terceira, e depois a gente vê, e deu certo, e aí, a gente teve que meio que decidir, em cima da hora, o que que faz, o que que faz, e, bom, a gente acabou indo para a gente, usando essa passagem, só que voltamos. Bom, então, como disse o Adolfo, além da pesquisa, do ensino, tem a extensão, e você é coordenadora de um projeto de extensão, chamado Petiscos de Ciência, você pode explicar um pouco para a gente, o que é este projeto? Ah, adoro falar disso, então, quando eu entrei aqui, em 2019, eu estava com essa ideia, lá na Argentina, na verdade, acho que em nenhum momento, a gente falou que eu sou argentina, mas acho que já devem ter percebido, por que que falam o tempo todo de Buenos Aires, da Universidade de Buenos Aires, eu sou argentina, lá na Argentina, tinha um projeto, não era bem um projeto, tinha um acontecimento, que chamava, charla de borrachos, charla, é algo assim, como conversa, palestra, e borrachos, e bêbados, então, era algo assim, como palestras de bêbados, que eram organizadas justamente por esses estudantes de doutorado, que eram, que tinham aqueles cargos, né, de ajudantes de primeira, jefe de trabalhos práticos, enfim, pesquisadores, pesquisadores, alunos de doutorado, que organizavam essas palestras, que basicamente era, os estudantes de doutorado, davam umas palestras para público, em geral, para os estudantes, desde o primeiro ano, sobre os assuntos de pesquisa, e chamava desse jeito, porque a proposta era, que seja um encontro assim, relaxado, numa conversa assim, de bar, de amigos, digamos, e era servido, queijos, e vinhos, então, antes da palestra, tinha lá os queixinhos, tinha lá os vinhos, a gente tomava, comia, e depois tinha a palestra, que era assim, muito alto nível, era muito assim, para público geral, com piadas, com uma coisa mais de divulgação mesmo, e eu achava genial, porque não só a gente ficava sabendo o que o colega estava fazendo, mas realmente criava aquele ambiente agradável, aquela coisa, era uma coisa tipo, ah, quando tem o próximo, era um lugar de encontro, e aí, quando eu cheguei aqui, vi que tinha essas portas, né, de projeto de extensão, eu disse, ah, que tal trazer isso, e até, pensando em mim, que eu não conhecia meus colegas, que eu não conhecia os assuntos, que os colegas trabalhavam, e comecei a conversar com alguns, e reparem que, na verdade, não era eu, por ser nova aqui, que não conhecia, mas, vocês também não conheciam, o que está fazendo, a pessoa que está do lado de vocês, faz cinco anos, ah, vocês não estão sabendo, o que os próprios professores do departamento fazem, eu não estou conhecendo vocês, vocês não me conhecem, por que que a gente não faz, não traz essa ideia para cá, e, e assim que surgiu, esses petícios da ciência, que basicamente é isso, são encontros, de divulgação, de assuntos de pesquisa, para o público em geral, não só para os professores, mas para os alunos, para a comunidade, em geral, e esse é outro lado, que tem esse projeto, de poder ter o material, porque os encontros são gravados, e os vídeos são divulgados, na nossa página, e a ideia é que isso sirva como material, para contar para a sociedade, o que que se faz na universidade, que é uma coisa muito importante, porque como você falou, Adolfo, o professor não dá só aula, as pessoas pensam, ah, o professor só dá aula, e se não está dando aula, o que que está fazendo, tem um cargo de 40 horas, 45 horas, mas dá, sei lá, 12 horas, o que que está fazendo o resto do tempo? Tudo o resto do tempo, uma das coisas, nesse resto do tempo, é a pesquisa, ah, o que que é a pesquisa, para que que faz a pesquisa? Então, a ideia é que essas palestras sejam mesmo de divulgação, contar os assuntos que existem, o que que se faz, e para também os alunos da escola, os alunos que estão querendo decidir o que fazer da vida, olha, o que que é computação? É só o computador? Ah, não, é um monte de outras coisas, do que se trata, então, essa era um pouco a ideia, que eu acho que hoje em dia também é bem importante, né, levar para a sociedade o que se faz aqui dentro dessas quatro paredes, né, e só para juntar assim, aqui a gente não tem os queijos de vinhos, né, até porque não tem, não permite álcool, então, chama Petriscos da Ciência, porque a versão aqui que a gente trouxe foi de ter umas comidinhas antes, aí tem suco, tem chá, tem café, e umas comidinhas que vai mudando, né, antes da palestra e depois que tem a palestra. É, eu vou deixar o link para o canal do BSI, né, que lá tem umas palestras, tem a mais recente lá do professor Pigato, e eu não sei se a Maria Cláudia estava aqui, eu acho que também não estava, eu sou o mais antigo aqui na universidade, completei 14 anos ontem, é, a base antiga dos três, né, aqui, e teve uma época que tinham seminários do DaInf, eu lembro que o Bogdan fez uma apresentação, eu acho que eu fiz, eu acho que está na wiki do DaInf, alguma coisa assim com histórico, só das palestras, né, de quem falou, o quê, mas mais nada, na época de não fazer a gravação. Eu lembro que quando eu entrei eu fiz também uma palestra, lembro que eu e eu, a Marília, né, que entramos juntas ali, fizemos, depois não sei o que aconteceu que a gente acabou não fazendo mais, mas foi interessante também. E você, agora mudando, que aí você, com todo esse trabalho que a gente tem na universidade, você ainda conseguiu arrumar tempo para publicar um livro infantil, bilingue, naturalmente, dado que você é argentina em português e espanhol, chamado Leão Gritalhão Uma Grande Diversão. Rima, né? Essa era a ideia. Como surgiu? Rima também em espanhol? Sim. Leão Gritalhão Uma Grande Diversão, eu acho. E como é que surgiu esse projeto? Ah, que lindo você ter mencionado isso, porque agora vou começar a babar, falando da minha filha. Esse livro é uma história que, na verdade, era uma história que eu contava para a minha filha. Hoje, minha filha tem seis anos. Na época, ela tinha quatro. Era uma história que eu contava para ela à noite antes de dormir, né? E aí, assim, ela sempre pedia essa história, a história do leão, a história do leão. E uma história, assim, que quando eu ia contando, o negócio cada vez ia fechando mais na minha cabeça. Tipo, isso aqui é uma coisa legal, isso aqui é uma história legal, a história fecha, a história trata de um assunto que eu quero, que as crianças todas conheçam. Era uma coisa que estava assim, eu preciso fazer algo com essa história, levar para o mundo, tirar dessas quatro paredes. Só que eu nunca tinha pensado na vida, assim, nunca foi o meu sonho escrever um livro, nada a ver. Eu não sabia bem o que significava essa sensação de que eu queria contar para o mundo e por algo como, mas enfim. Aí, minha filha tinha quatro anos e ela começou a ler cedo, era com quatro anos, já conseguia ler algumas coisas e a gente estava procurando livros que ela pudesse ler e eu não achava o que eu queria, porque eu queria algo que seja uma história, mas assim, com frases curtas, porque o que eu tinha, o que eu achava era mais parágrafos um pouco mais longos, com caixa alta, mas parágrafos um pouco mais longos, frases longas, se ela lia, mas lia daquele jeito, que quando terminava a frase, já perdeu o sentido do que estava lendo, então ela não conseguia acompanhar a história, ou eu achava livros que tinham frases ou coisas, mas não era uma história, aí eu, assim, a gente tem um lema em casa com minha filha que é o que a gente não tem, a gente faz, é assim, queremos uma caixa de bonecas, beleza, então vamos pegar o papelão e vamos fazer uma caixa de bonecas, tudo assim, aí a gente, a gente não está achando um livro, porque se assim não serve, ah, então por que a gente não faz um livro? Eu tinha uma história que eu queria contar, tínhamos algo para fazer aqui no livro, e minha filha sempre gostou muito de desenhar, aí eu, na hora, pensei, vamos fazer um livro, e que você acha de você fazer os desenhos do livro? Aí ela, assim, beleza, então ela ia ser ilustradora do livro e ia fazer a história, e aí ela fala, ah, mas eu quero que a família da Argentina também possa ler o livro, então o livro precisa estar também em espanhol, então a ideia de ser bilingüe foi dela, eu achei maravilhoso, aí eu falei, beleza, então, porque eu contava a história em português, eu acho, eu acho, não lembro, aí foi, tá, então vamos fazer o livro, aí eu falei, tá, mas vai ser o livro de verdade, de verdade, quer dizer, com editora, com de verdade, tá, então vamos fazer o livro, e eu achei, assim, foi uma experiência sensacional de mil formas, ela começou com quatro, terminou com cinco, né, os desenhos, foi uma experiência sensacional de crescimento pra ela, né, porque também ela tinha que lidar com, ah, não vai sair perfeito, porque o leão não é perfeito, e tudo bem, de fato, a história trata sobre a comunicação, trata sobre os desentendimentos na comunicação, e tem também um lado sobre comunicação não violenta, e eu não conhecia essa história da comunicação não violenta, eu não sabia o que era comunicação não violenta, isso surge quando eu mando essa história pra Silvia, também professora da UT, mando a história pra ela, ela é autora de um livro, aí eu pensei que ela podia ser alguém que podia me dar esse olhar, tipo, ah, que você acha dessa história pra publicar um livro, e ela me responde assim, ah, isto aqui é CNV, você sabe o que é CNV? CNV, as siglas, né, o que é isso? Comunicação não violenta? Eu fui atrás, e me apaixonei, de fato, vou deixar aqui a dica, eu sei que não é o momento de dicas, mas vou deixar aqui a dica, assim, toda pessoa no mundo teria que estudar CNV, comunicação não violenta, tem o livro, tem até na internet, tem o livro, até áudios, capítulos gravados de áudio pra quem não quer ler, me apaixonei pelo assunto, e aí eu vi que, assim, eu sentia que essa história tinha algo mais, e de fato tinha, ele trata da comunicação e trata do erro, que a gente estava falando antes, né, que errar, tá tudo bem, errar, e que todos podemos errar, mesmo um leão, que é poderoso, forte, rei da selva, também pode estar errado, e tudo bem, e o jeito como a gente lida com isso, e o jeito que o outro pode ajudar a gente no erro, né, porque aí tem a leoa que mostra pra ele, pro leão que estava errado, isso também tem outro lado, né, porque, assim, o leão poderoso e a leoa consegue mostrar ao rei da selva que estava errado, e ninguém ficou chateado, ninguém brigou por isso, se a gente fala com jeito, fala usando a comunicação não violenta, a gente também pode ajudar ao outro, e o outro vai estar mais aberto a aceitar o que a gente está falando, enfim, aí, por tudo isso, que assim, foi um projeto maravilhoso, virou um livro da editora Inverso, e, e aqui estamos, assim, hoje esse projeto continua porque eu faço contação da história, tenho uma formação de teatro, eu não falei, mas também tenho teatro na minha vida, e eu consegui com esse, com esse projeto juntar as duas coisas, porque isso me abriu, esse livro abriu a porta, ah, então agora eu posso fazer contação de história, então eu coloco os cílios laranjas, não sei o quê, e a minha filha Bianca, a Bianca vai junto e também ela fica comigo fazendo os sons da selva, dos animais, então assim, continua hoje sendo um projeto juntas, é onde eu posso juntar o teatro, eu amo crianças, você juntou tudo, teatro, crianças, a história e a filha, então é uma coisa bem bonita. Ah, que legal, você mencionou a Silvia, o nosso primeiro episódio do podcast foi com a Silvia, ela já falou, ela na época falou do livro, sobre a Ada Lovelace, que na verdade foram duas edições, teve uma primeira edição, depois teve uma segunda, eu não lembro na época... no inglês, não tenho certeza. Não sei, mas eu sei que, quer dizer, o que eu não lembro é se na gravação do episódio já tinha saído a segunda, e agora eu vi, ela postou lá no nosso grupo interno, que ela vai publicar um sobre Alan Turing, com o autor, né? Aliás, já aproveito e faço a propaganda, que essa é novidade, porque acaba de sair do fórum, mas eu agora vou ter um... vou ter uma participação no novo livro que vai ser lançado em agosto. Ah, um novo livro? Novo, é. Você não pode dizer ainda qual é, mas... Não sei, assim, na verdade eu posso dizer do que trata, porque na verdade é só uma participação. A editora fez um concurso de narrativas femininas, com textos sobre assuntos femininos. e eu mandei. Por isso, assim, esse projeto com a Bianca, né, abriu muitas portas. Aí eu tinha um texto que eu escrevi no primeiro ano de Sermay, sobre o Sermay, tem um monólogo, de fato, sobre isso. E aí eu peguei o monólogo, peguei uma parte, adaptei e fiz um texto para esse concurso. Foi selecionado, são 18 textos, 18 autoras e autores, porque acho que tem um homem também. 18 textos que foram selecionados para o livro e vai sair em agosto. Legal. Muito bom. Quando sair, você avisa a gente que a gente divulga lá nos perfis do Emílias. Isso mesmo. Bem, você ministrou uma oficina, né, no Dia Internacional da Mulher para o evento anual que acontece do Emílias, né, e essa oficina em 2021. Essa oficina, o título era Vamos Manter os Alunos Acordados, que desafio. Qual foi a sua motivação para oferecer essa disciplina, essa oficina, na verdade? Então, justo eu falei agora sobre teatro. Eu, nessa vida de contato com teatro, uma das coisas que sempre esteve e está presente na minha cabeça é como que a gente pode usar o teatro na sala de aula. O que significa isso? Eu digo assim, como o ator precisa da atenção do público, a gente, como professor, precisa da atenção do aluno. Então, muitas técnicas ou dicas ou coisas que vêm do teatro podem ser levadas para a sala de aula. De fato, para mim, o aluno que se está ouvindo sabe como eu sou na sala de aula. Para mim, entrar na sala de aula é entrar no palco. E é gesto, é voz, é tudo, né? É a presença para tentar captar a atenção do aluno. Bom, eu tinha sempre essa ideia na cabeça de fazer algum curso, de trazer isso, tanto que, quando eu entrei em 2019, eu falei aqui com o responsável da parte do teatro aqui da UT, para fazer uma coisa nesse sentido, enfim, é algo que está e ainda está, porque ainda eu não sinto que levei até onde eu gostaria. E aí surgiu essa opção e falei, bom, um primeiro começo para algo que ainda está aí que quer avançar e quero fazer algo mais nesse sentido. Eu acho bem importante porque, digo assim, é o básico, né? Ter um professor falando, se o aluno não está ouvindo, nada está acontecendo, a aula não está acontecendo, né? A comunicação, como o livro fala, é uma coisa de dois. Uma coisa que o livro do Leão tenta ensinar é isso, assim, quando eu faço a contação, eu pergunto para as crianças, o que é a comunicação? E todos respondem, eu vou perguntar para vocês, o que é a comunicação para vocês? O que é a comunicação? Qual seria a primeira coisa que vocês respondem sobre o que é a comunicação? Passar uma mensagem? É, para mim tem que ser você estar falando com alguém e alguém entendendo o que você está falando. Então, para aí, para aí, então, o que normalmente as pessoas respondem é falar com alguém, as crianças respondem falar com alguém. Só um segundinho. aí eu digo, teve comunicação? Aí não, por quê? Porque outro não está entendendo o que eu estou falando. Então, a aula é uma comunicação. Para ter comunicação, o aluno precisa entender o que a gente está falando. Não precisa interação, interação, precisa o entendimento. Se a gente está falando e outro não entende o que a gente está falando, não está tendo comunicação. e então, assim, uma aula sem comunicação não acontece, nada acontece. Então, esse conceito da comunicação precisa do entendimento do outro. Aí eu faço um teatrinho com a minha filha, falo, papapopo, papapopo. Precisa do professor conseguir isso. E o entendimento não é só entender a conta que você está fazendo. para entender no mínimo o que eu preciso é te escutar, não te ouvir, te escutar, estar atento, processar. Então, tudo isso é uma coisa que eu quero tentar levar aos professores para melhorar, melhorar justamente a comunicação. E você acha que a nossa experiência que a gente teve com aulas online te ajudou em alguma coisa? Te levou a alguma coisa positiva? Me frustrou, você quer dizer? Não, foi um tanto frustrante. Eu estava bem ilusionada com isso, mas realmente e de fato eu acho que justamente o que estava faltando era isso, era a sensação de estar acontecendo, do estar acontecendo. Eu me senti bastante sozinha e eu sentia que eu estava sozinha falando e que não tinha um outro e que essa comunicação não estava acontecendo. Então, você esse contato e não necessariamente um contato físico, porque você pode até estar falando com alguém através do computador, mas você está olhando, você está conversando, você está se conectando. E isso não acontecia, né, nas aulas online, de fato, não acontecia. Talvez assim, em parte porque também estava acontecendo uma pandemia que estava matando milhares de pessoas, né? e aí a gente não sabe em situação normal, será que daria certo? Aí, não sei. Mas o que eu sei, assim, que hoje que a gente praticamente não existe mais nenhuma restrição por conta da pandemia, né? E a gente ensina para pessoas da área de computação e eu acho, também não tenho dados concretos, mas eu acho que a maioria dos profissionais da computação hoje em dia preferem trabalhar remoto. se essas pessoas depois que se formam preferem trabalhar remoto, por que a gente não consegue dar aulas remoto para eles? É, é porque depende do trabalho, né? A pessoa preferir trabalhar remoto porque na maioria dos seus trabalhos de computação não precisam de uma comunicação assim, talvez grupal. Assim, é mais, né, a comunicação e mais atimando esse arquivo, você mexe aqui, talvez é mais concreto no TV ou, mas assim, é o que eu digo, a gente conseguia fazer uma reunião nos três remota e eu não ia dizer que não ia ter comunicação, acho que o problema era no formato aula onde o aluno não tinha nem a obrigação de estar presente nem com o microfone, nem com a câmera, então, realmente assim, eu dava aula para 20 alunos os quais tinham duas câmaras abertas e o resto nem sabia se eles estavam lá de fato, assim, então, acho que essa diferença em um trabalho onde, em uma reunião de trabalho obriga todo mundo a estar presente de câmara e ativo falando, possivelmente isso funcione, eu acho que o problema é quando você se coloca assim, e é uma coisa assim, eu tenho essa clareza de que eu pedia, eu ajoelhava para os alunos abrirem a câmara, abrirem o microfone, mesmo assim, não acontecia, e eu tenho essa clareza de que para mim fazia muita diferença se tinha pessoa do outro lado ou não, mas também tenho muita clareza que quando eu participo em alguma reunião assim, onde eu não sou obrigada a estar presente daquele jeito, eu faço a mesma coisa, por quê? Porque quando a gente desliga o microfone e desliga a câmara, a gente pode estar lavando a louça, a gente pode estar deitado na cama de pijama, a gente pode estar conversando com alguém de casa, a gente pode estar fazendo ginástica, eu já fiz ginástica ouvindo alguma coisa acontecendo na reunião, então assim, o que acontece? Eu não estou com atenção, eu não estou presente realmente naquela situação, e aí é onde eu digo que a coisa não acontece, no ambiente de trabalho eu acredito que é diferente, porque os outros têm a mesma, digamos, estão obrigados, é diferente, a relação do aluno, de aluno, simplesmente assim, eu tenho certeza que o aluno, muitos estavam ali totalmente presentes, mas muitos, assim, vocês já tiveram reuniões em situações, você vai dizer que toda palestra que você ouviu, você estava lá sentadinho na sua mesa, só olhando a palestra, difícil, se a gente não está com a câmara, a gente está fazendo outra coisa, inevitavelmente, então, eu acho que esse é o motivo pelo qual não funciona, não porque o sistema online não funcione, eu tenho certeza que a gente pode estar tendo, assim, esse encontro que a gente está tendo aqui, a gente poderia estar fazendo online e aconteceria a mesma coisa que está acontecendo aqui, acho que que o obrigar ao outro estar presente faz que a gente esteja conectado com a situação, senão a gente se distrai, assim, não, e acho que também aí vem outras questões, né, do contexto do próprio aluno, o ambiente, o que aconteceu durante a pandemia em termos de trabalho também, porque acaba que ele aproveitava esse tempo também para trabalhar, né, e no trabalho ele tem as metas a cumprir, metas diárias e nós acabamos de uma certa forma permitindo que fosse um pouco mais ameno porque nós estávamos numa situação de pandemia, né, ameno inclusive com o fato dele não ser obrigado a estar presente com câmera e microfone ligados, então acho que são coisas diferentes, a gente não pode fazer essa comparação em termos de trabalho, de que hoje muitos dos profissionais da computação até tem essa opção por home office, né, com o estudo, né, ou com esse momento da graduação e do mestrado, né, mas ainda vejo e da pós-graduação, mas ainda vejo uma diferença grande entre os estudantes da graduação e os estudantes da pós-graduação nesse momento, sabe, porque os da pós-graduação eles, pelo menos no momento em que eles estavam falando, né, eles abriam a câmera, né, e muitas vezes deixavam aberto o tempo todo, a gente que acabava em algum momento pedindo para fechar por causa dos nossos problemas de rede, né, então quer dizer, a gente, a gente tem a postura também da pessoa, né, em relação ao que ela está fazendo, e isso a gente pode sentir aí também em sala de aula com aqueles estudantes que estão ali, mas não estão, estão fisicamente, mas não estão. também assim, no meu caso, estudantes do primeiro ano que entraram na pandemia, que estão entrando na universidade, já no online, tinha toda uma situação que não é igual que os alunos nem falavam da pós, alunos de cursos, de curso não, de anos mais avançados no curso, com certeza, acho que funcionou melhor. uma postura diferente, né, então acho que são vários os aspectos que precisam ser considerados aí, pra gente fazer uma análise dessas, né, mas, acho que agora a gente queria saber aí a respeito de... mudando um pouco agora de assunto, se alguma mulher te inspirou em sua carreira? Então, é... Engraçado, porque a única pessoa que vem na minha cabeça é a minha mãe. É... Em algum sentido, não pela carreira em si, mas, assim, é... o ir atrás, né, o ir atrás, o fazer, o não desistir, todos esses momentos de desistência que eu comentei com vocês, né, é... O... O acompanhamento até, assim, eu... digo sempre que conto que eu estudava muito, mas muito, muito, sim, eu estudava muito. E nos parâmetros de hoje era mais do que muito, né, eu tipo, ah, tem uma prova daqui a um mês, então, ah, me chama para sair no final de semana, não, já não posso porque tem uma prova daqui a um mês, então, três, quatro, no final de semana antes eu já estava, não, tenho que estudar, né, hoje é o dia anterior e tanto, né, e já acham quem estuda muito. e eu tinha minha mãe, assim, sempre, uma coisa que acontecia muito era minha mãe falando, Marina, por que você não para de estudar um pouquinho, para de estudar um pouquinho e sai, para de estudar, é engraçado, né, porque normalmente é o contrário, então, eu tinha essa coisa e minha mãe me apoiava muito e me tentava regular, ah, não, você está estudando muito, pode sair, para um pouco, você distrai, e cada dia que eu tinha uma prova, cada dia que eu tinha uma prova, eu saía de caça nervosa, porque a gente, né, nunca acostuma com avaliações de nenhum tipo e ela dava para mim e falava assim, rotina, Marina, é rotina, então, uma coisa de acompanhar, de apoiar, de dar tranquilidade, de, ah, tudo bem, você não teve tal problema, vai atrás, você boa, enfim, esse apoio e essa, esse acompanhar, né, que eu acho bem fundamental para, para quem estuda, porque ser estudante não é fácil, né, a gente falou muito, ah, ser estudante, isso, aquilo, mas a gente sabe que também, a gente foi estudante e a vida de estudante não é fácil, a gente se frustra, a gente, né, tem que lidar com essas responsabilidades e sair, não sair, estudar, não estudar, enfim, e ter alguém, assim, te apoiando, te acompanhando, é muito valioso. Com certeza, né, acho que faz uma grande diferença, e a gente vê que muitas das mulheres, para quem a gente pergunta, né, a respeito da inspiração em sua carreira, elas contam das mães, né, em primeiro lugar, então, acho que esse papel é muito importante para a vida, né, da pessoa, ela sempre vai lembrar, né, desse tipo de apoio, então, para mim também, acho que é isso. Bom, aí, como a gente está aqui, né, também, para falar um pouco da carreira na computação, mas para divulgar e atrair algumas meninas, e também pensando naquelas meninas que estão hoje nos nossos cursos, né, que elas se mantenham no curso, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, como você acabou de dizer, não é fácil ser estudante numa, de qualquer graduação, e em uma graduação da área de computação, não é diferente, e às vezes é um pouco mais rigoroso também, né, então, acho que é bem importante que a gente diga para essas meninas, né, de que forma elas podem estar aí adentrando um curso desses e motivá-las para que isso aconteça. Sim, de fato, bom, lembra que eu falei lá atrás que eu estava querendo publicidade, matemática, e eu achava na minha cabeça, assim, tá, eu vou estudar matemática, mas em matemática eu só vou encontrar um certo perfil de pessoas que, porque a gente já tem esse, é normal, até na cabeça, né, vai ser os nerds de óculos e que não vou ter com quem sair no final de semana porque vão ser pessoas que, será que não gostam de ir no teatro, que não gostam de dançar, sei lá, a gente tem essa coisa na cabeça, né, então, eu preciso também estudar publicidade para conhecer o tipo de pessoas que eu vou me dar melhor porque pessoas que vão se divertir com as coisas que eu me diverto e nada a ver, assim, foi totalmente o contrário, de fato, assim, meus amigos eram os da matemática e da computação, de ser que era matemática e computação, com quem eu ia no teatro, com quem eu tinha as mesmas afinidades, com quem eu me divertia, estavam lá na Inesatas, isso foi uma surpresa, de fato, para mim, tipo, nossa, o pessoal gosta de fazer isso, nossa, o pessoal gosta de fazer aquilo, ah, não era a única aí que gostava de estudar teatro, eu fiz, sei lá, eu fiz várias coisas, efeitos especiais, eu fiz máscaras e eu encontrava gente, assim, interessada com isso, ah, que legal isso, vamos fazer, isso mudou bastante minha cabeça porque, realmente, assim, eu tinha esse preconceito, com certeza, eu tinha esse preconceito e não, as pessoas de matemática, de computação, também gostam das coisas que todo mundo gosta, obviamente, tem coisas, assim, que é mais de um perfil de um ou de outro, mas não é por ser estudante de computação ou ser estudante de matemática, né, uma coisa que eu vi a vida toda, vida toda, desde grande, digamos, é, ah, você é matemática, você não parece, o que mais eu ouço, você não parece, o que significa isso, ah, porque eu rio, porque eu sou simpática, porque, sei lá, eu gosto de dançar, ah, tá numa festa dançando, ah, você não parece, ah, seus matemáticos não dançam, então, tá onde tá escrito, o você não parece engraçado, por quê, que significa não parece, ah, porque você tem outros interesses artísticos, porque você escreve o livro, porque, sei lá, gosta de criança, não sei, porque está no inconsciente, né, das pessoas que é uma pessoa dissata, assim, uma pessoa mais séria, uma pessoa que, falar, não sei, não sei o que é, bom, sim, sei, porque é o que eu pensava, né, então, eu posso dizer para as mulheres que a gente, olha, sim, só podemos ser matemática, podemos ser de computação, e não por isso, temos que encaixar naquele perfil que está no inconsciente, né, inconsciente coletivo, pode ser mais difícil ser uma mulher, a única coisa que eu reparo, se que tem a maioria do nosso público, né, dos alunos em computação, é masculino, mas é justamente porque as mulheres têm esse, esse, não sei se é medo, ou essa ideia do perfil, mas uma coisa, por exemplo, que eu falo muito, que surpreende as pessoas, é que na matemática não é assim, na matemática é maioria mulheres, não sei aqui, não sei dizer aqui, mas lá era, e uma coisa que eu me surpreendi também, eu não sabia disso, aí quando eu cheguei na matemática, era, mais da metade, era, era mulheres, e uma coisa, e mulheres normais, tá, mulheres, mulheres que não parecem matemática, sabe, sim, é, e uma coisa que eu me surpreendi, e eu não sei porquê, tipo, a matemática, sim, como, as mulheres vão, e computação, já, é mais, né, público homem, uma coisa que eu não descobri ainda, o porquê disso, é, não sei se você, você como mulher que trabalha em computação, também se sabe, e eu fiz licenciatura em matemática também, sabe, pois é, isso eu ia falar, e na época, os formandos eram dez pessoas, nove mulheres e um homem, então quer dizer, é normal que isso aconteça, que também, mais mulheres do que homens, e talvez, por causa da licenciatura, não sei, sabe, é, aí era licenciatura, no meu não era licenciatura, era, e mesmo assim, o que eu sei de alguns cursos, é que, em certo momento, é para licenciatura, você continuando, né, você faz um bacharelado, então quer dizer, essas pessoas, elas entram ali, e são mulheres, e estão fazendo o curso, e tendo, as dificuldades das exatas, né, vamos dizer assim, e está tudo certo, mas quando se trata de computação, já é diferente, até porque esse estereótipo, que foi criado, não está somente nelas, né, nas mulheres, mas na sociedade, na própria família, né, que algumas vezes, não apoiam também, um curso como uma engenharia, né, ou uma computação, então acho que, tem alguns cursos vistos, como mais masculinos, e outros mais femininos, sabe? Eu estava vindo aqui, e, aconteceu uma coisa, e eu pensei, ah, vou comentar, num grupo de, de Watts, estavam pedindo, dicas de professores, aí, pediam assim, alguém tem uma dica, de professora de ciências? Está escrito, professora de ciências, é, eu lembrei, quando eles pedem, professor de matemática, é professor de matemática, professora de ciências, depende se é o inglês, matemática, ciência, geografia, se é o professor, ou professora, aí me toquei, assim, quando foi professora de ciências? Porque normalmente, há um professor de tal coisa, que o professor é mais genérico, mas escrever professora de ciências, era, na cabeça da pessoa que pediu isso, um professor de ciências, alguém de ciências, porque aí já tem química, você pensa em química, pensa em mulher, então, ciências é química, química é mulher, então pedindo a professora de ciências, eu penso, nossa, interessante, como está completamente naturalizado isso. É como enfermagem, enfermagem, daí também é um público, de estudantes, femininas, com certeza. Enquanto que, se for médico, aí já muda um pouquinho, mas ainda tem bastante mulher, eu acho que a maioria ainda, hoje em dia, é mulher, então já teve aí uma alteração, né, então quer dizer, eu vejo que tem cursos que são vistos de uma forma, a gente nem sabe direito porquê, porque se for pensar na computação, inicialmente a maioria era mulher, né, nos primeiros cursos aqui no Brasil, então, é muito estranho, até tem uma foto, né, da primeira turma de formandos, a maioria mulher, acho que dá para contar nos dedos dos homens, porque elas vieram da matemática. Claro. Iniciou com o pessoal da matemática. Justamente. Mas isso está mudando, né? Está, está mudando. Acho que cada vez a gente vê mais mulheres. Isso que é importante, o que a gente tem feito, sabe, acho que faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco mais, e não somente com relação à computação, porque você vê, aqui a gente trouxe outros cursos, outras áreas, né, então, acho que é importante que a gente faça isso, até quando vai na escola, porque esses vieses que existem aí, não deveriam existir para nenhum dos cursos, cada um pode fazer o que quiser, né, sendo homem, mulher, não importa. Mas sabe que, sim, dá nomes, né, mas, eu tive uma aluna aqui, que me contou que ela estava fazendo curso, só que a mãe não apoiava, e estava escondendo das amigas e tal, assim, como que não podia contar para ninguém que ela estava fazendo esse curso aqui, porque a mãe queria que ela fosse outra coisa, e meio que, e, eu não quero dar mais detalhes, né, o que estava, qual o curso, nada, mas, eu não sei o motivo, mas para mim era claro, que era uma coisa de, tipo assim, como que eu vou contar que minha filha está fazendo isso, porque isso parece mais para homem, não é para ela, isso foi, assim, hoje em dia, a gente ainda tem isso, né, e ela estava assim, eu, e eu estou aqui, vou fazer, eu estou lutando, mas ela estava, assim, lutando contra a própria mãe, que disse assim, ela não contou para ninguém que eu estou fazendo isso, porque é quase uma vergonha, sei lá, como se fosse uma vergonha, alguém está aqui, fazer um curso desses, difícil, mas alguma coisa para ela não estava legal, que a filha estivesse fazendo isso, aí não existe, né, e no fundo, daí, essa mãe, né, está criando uma certa desvalorização, vamos dizer assim, em cima da filha, né, que traz consequências, querendo ou não, né, psicologicamente, acaba trazendo consequências, então, acho que o papel dos pais, né, da mãe, é muito importante na formação dos estudantes, estudantes, né, acho que vamos continuar, né, Adolfo? A gente já está terminando, é, só falar sobre esse evento, que você faz parte do comitê organizador, se chama Workshop Latino-Americano sobre Cliques em Grafos, Latin American Workshop on Cliques em Grafos, vai ser realizado aqui em Curitiba, de 16 a 19 de outubro, de 2022, e fala rapidamente para a gente, eu vou deixar o link para a página do evento, para quem quiser ver, mas o que é que é esse evento, e como é que é essa homenagem ao professor Jaime? Ah, eu perdi para eu me falar rapidamente, né, é difícil, porque todo tem uma história, lembra que lá eu comentei, como que eu conheci o professor Jaime Schwarzfitter, no Law CG, que é justamente esse evento, faz 10 anos, foi minha vez de fazer esse evento lá na Argentina, em comemoração dos 70 anos dele, ele, esse evento começou nos 60 anos, é feito cada dois anos, e o 70, eu me lembro, acho que os 70 dele, foi lá na Argentina, que eu, é, organicei lá, e hoje, está sendo, 10 anos depois, em homenagem aos 80 anos dele, e o interessante dessa história, é que lá nesse evento, que eu fiz 10 anos atrás, eu conheci o professor André Guedes, que hoje é meu marido, e, por umas coisas do destino, ele é o organizador, 10 anos depois, desse congresso aqui em Curitiba, ele o chega aqui, então, para a gente, é um momento bem, assim, importante, né, porque tem toda uma história, a gente está fazendo, esse evento aqui, 10 anos depois, em Curitiba, e esse professor, ele foi, Jaime Schwarzschild, foi meu orientador de doutorado, ele é, digamos, o pai, é, do assunto, de grafos, ele, fez o doutorado na França, se não me engano, e ele trouxe, toda a teoria dos grafos, aqui para o Brasil, então, assim, basicamente, é, todos os grupos, de teoria dos grafos, aqui no Brasil, e diriam Latinoamérica, tem como origem, o professor Jaime, por isso também, todas as homenagens, ele é professor emérito, enfim, você vai encontrar um monte de prêmios, um monte de, de coisas relacionadas a ele, porque realmente ele, é, eu o pai, do assunto aqui em Latinoamérica, e basicamente, estamos, eu sou filha direta dele, filha acadêmica, mas assim, todos, não temos o número Erdos, e temos o número Jaime, né, todo mundo tem um, dois ou três de Jaime, porque se você não foi aluno direto, você é neto, sobrinho, mas tem uma relação com, com o Jaime, ele realmente formou os primeiros professores, no assunto, e a partir dali, que, que cresceu a comunidade, então, é uma coisa bem, é um orgulho, para a gente estar, organizando esse evento, convidamos, todo mundo que quiser vir, vai ser aqui, em Curitiba, vai ser no, no prédio que tem aqui, do lado da estação, da Federal, e vai ser bem legal, porque vai ter todos esses eventos, de comemoração, e festas, e tudo, e bom, e para a gente, em particular, também, está sendo bem importante, porque assim, o destino, eu estava 10 anos atrás, organizando, lá, aquele, e hoje estamos aqui, organizando este, com o André de Cher, então, também. Eu vou deixar, na descrição do episódio, da página do Petiscos, mas quem colocar, Petiscos de Ciência e UTFR, encontra fácil no Google, tem mais algum outro site, se alguém quiser, entrar em contato com você, ou o e-mail? tem o meu Facebook, Marina Groskos, tem o Maida Sofi, o Facebook Maida Sofi, também, depois a gente deixa o link ali, que é justamente, é uma página, não muito ativa, mas aí, eu tenho essa, um pouco, essa, essa personagem de Maia, que tem a ver com esse monólogo, que fala um pouco, sobre a, ser Maia, né, porque afinal, aquilo, né, a gente, eu digo que ser Maia, ser professor, também, está muito relacionado, eu falo para a minha filha, assim, Maia sabe de tudo, e eu falo para os alunos, eu sou como a mamãe, eu sei de tudo, se você é escola, se vocês estudaram, então, eu, eu sempre brinco com os alunos, que eu sinto um pouco isso, né, que ter alunos, é como eu tenho um monte de filhos, né, eu trato um pouco, nesse sentido, a gente dá conselhos, se a gente influencia, como eu estava falando antes, né, é, bom, eu tenho essa, essa página, Maia da Sofi, e eu tenho o Insta, que eu estou tentando montar, né, eu acho importante as redes sociais, eu não sou muito ativa, mas, é, o Insta, onde eu, tenho um pouco de informação, e eu vou, esse Insta, vou levar para o lado do livro, do Leão, focando um pouco no assunto de comunicação não-violenta, que eu acho muito importante divulgar, então, assim, uma coisa que eu quero aproveitar, esse espaço aqui é, gente, todo mundo vai atrás de conhecer, e saber um pouco mais de comunicação não-violenta, porque, é um paradigma completamente diferente, de comunicação, e, assim, é, é uma coisa sensacional, que, explode de cabeça, no bom sentido. Muito bom, então, chegamos ao fim de mais um episódio, né, do Emílias Podcast, e a gente quer agradecer a você, né, por estar aqui, contando um pouco da sua história, e, e também deixando, acho que, algumas palavras, ou muitas palavras de motivação, né, tanto para, para as meninas, quanto para os meninos, que estão aí, entrando nessa área de, de computação, e mostrando a possibilidade também, né, que a computação abre espaço para pessoas de outras áreas também, que, no seu caso, veio de exatas, mas nós temos outras pessoas que, às vezes, nem vieram de exatas, mas não vão fazer. Mas eu não pareço, então é como se não fosse. Verdade, você não parece, é como se não fosse mesmo. Então, acaba abrindo espaço para essas outras áreas também, quando vai fazer um mestrado, vai pensar num doutorado, né, existe oportunidade para todo mundo, acho que é muito legal essa entrevista que a gente fez aqui, também por isso, né, e aí, você quer mandar um abraço para alguém? eu quero agradecer vocês por essa possibilidade de falar, foi muito legal lembrar dessas coisas, porque também para a gente, né, é bom lembrar da nossa história, como a gente chega até onde está, porque às vezes a gente, ah, não, tá, eu estou aqui, normal, não, a gente também batalhou, a gente também caiu, levantou, se desviou, enfim, isso também é muito legal, então eu agradeço a vocês, é. É, é isso, muito obrigado a todos que nos escutam, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.